Música Amém. 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 Aria do arumar homem, da atacado o medir, Aria piada salta se ajo, E se o que te, Cai outro é que se atrapa, Para de maico se ajo, Aria mandare o maje, Aria melas o tombe yeta, Amequem aqui criado sonai, Naifada maicó, Naifada maicó, Naifada maicó, Aria para casar, Aria para casar,